Oi pessoal, bem vindos a mais um episódio do Elas na Ciência, nosso programa que toda semana apresenta a trajetória de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem para as diversas áreas do campo científico do país. E no episódio de hoje, vamos conhecer a jornada do mundo acadêmico de Jaqueline Neocolombieski. Ela é graduada em Ciências Biológicas e Licenciatura Plena, possui mestrado em Zootecnia na área de Fisiologia de Peixes e dois doutorados pela UFSM. Fiz o meu primeiro doutorado na pós-graduação em Agronomia, na área de Produção Integrada e Peixes e para complementar os meus estudos, eu fiz o segundo doutorado no programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, também pela UFSM, na área de Ecofisiologia de Peixes. Atualmente, Jaqueline é pós-doutora na área de Levantamento de Ácidos Graxos de Arroz, que visa o melhoramento genético de cultivares. Ela atua como professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no campus de Frederico Pesvalen e lidera o grupo de pesquisa de monitoramento ambiental do CNPQ. Desde pequena, ela já sonhava com toda essa trajetória acadêmica. A parte de docência, eu sempre quis trabalhar, desde criança, eu sempre gostei de sala de aula, de brincar como professora e quando eu fui prestar vestibular, eu me identifiquei muito com uma professora, num pré-vestibular que eu participava e eu escolhi, então, pela carreira da licenciatura plena. Com o passar dos anos, após a minha formatura, eu comecei a trabalhar num laboratório de pesquisas e de lá que veio a minha grande vontade de seguir na carreira acadêmica, de ser docente e de participar de grupos de pesquisa que pudessem me dar, então, esse aporte científico de conhecimento. A docente possui trabalhos relacionados com peixes, microcrustáceos, ecotoxicologia, contaminação ambiental, entre outros. Desde 2019, Jacqueline orienta um projeto que tem apresentado contribuições significativas para a comunidade, no controle de contaminantes ambientais emergentes. Esse trabalho, ele é um projeto de pesquisa que traz informações sobre contaminantes ambientais emergentes, principalmente agrotóxicos e produtos veterinários ou medicamentos veterinários, também chamados fármacos, na água de consumo humano. Esse trabalho é bastante interessante porque nós vamos até as propriedades, coletamos água, solicitamos a licença do proprietário, trazemos para o laboratório, analisamos e depois levamos o retorno para esse proprietário. Então, é um projeto de pesquisa, mas que apresenta cunho de extensão. Jaqueline destaca a eficácia da contribuição das mulheres na área acadêmica e profissional e deixa um recado para todas que seguem ou têm interesse de seguir essa jornada. Eu tenho orientado muitas meninas nos cursos que eu ministro aula na UFSM, no programa de pós-graduação, nos projetos de ensino, de extensão, e eu tenho realmente verificado que as meninas, elas têm muito potencial, elas são responsáveis. Todas vocês que estão nos assistindo têm muita capacidade de alcançar os seus sonhos. Lembre-se que nós temos que perseverar, isso é o mais importante. Objetivos todos temos, mas temos que ter força, ter fé, ter foco para alcançá-los. Eu tenho alunas que hoje já são professoras em instituições de ensino, trabalham em cooperativas, em prefeituras, em empresas privadas, enfim, nos mais diferentes órgãos, atuando com muito conhecimento e com muitos objetivos de alcançar aquilo que desejaram para suas vidas. Então, mulheres, nunca desistam dos seus sonhos. A cada episódio, uma história inspiradora, como a da professora Jaqueline, e a certeza do quanto é importante conhecer os talentos femininos que constroem a nossa universidade. Na semana que vem tem mais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto